Minha vida, eu senti tanto a sua falta durante todos esses anos, nem mesmo eu tenho que um lugar onde eu possa falar de você, um túmulo onde eu possa levar flores. Mas aqui, neste mar que me trouxe você, e também tirou você de mim para sempre, é aqui onde eu... onde eu sinto que estamos mais próximos. Foi nessa praia que nos vimos pela primeira vez. Ai, meu amor, naquela noite nós dois viemos aqui com a esperança de encontrar alguma coisa ou alguém. E esta noite eu estou aqui pelo mesmo motivo, eu preciso encontrar paz e tranquilidade. Eu preciso dizer adeus, meu amor. Alessandro, eu preciso me despedir de você, meu amor. Desde que você se foi, eu sinto um vazio. E esse vazio me dói tanto que às vezes eu não consigo nem respirar. A metade da minha vida foi embora com você. E eu fiquei tão sozinha, tão triste, meu amor. A sua morte, de alguma forma, foi a minha morte também. Eu nunca pensei que eu pudesse me recuperar. Eu sempre achei que ficaria presa no momento em que perdi você. Mas já se passaram tantos anos, desde que você se foi. E já está na hora de recomeçar. Eu tenho que viver de novo, meu amor. Eu preciso viver de novo por mim e pelo nosso filho. Eu nunca vou te esquecer. Você sempre vai estar no meu coração, Alessandro. Meu amor, eu nunca vou me esquecer de você. Essa noite... Eu vim me despedir de você. E eu tenho certeza absoluta... De que no dia em que Deus decidir me levar... As nossas almas irão se encontrar. Até algum dia, Alessandro... Adeus, meu amor. Alessandro, eu amo você. Eu te amo e eu sempre vou te amar. Eu quero ser o perdedor. Te lo ha dado todo. E não me queda nada mais. Não me queda nada mais. O que mais queres de mim se eu não sinto o amor de todo? Eu te amo e eu não tome... Eu te amo e eu te amo e eu te amo e eu te amo. Obrigado.